A CIDADE NO BRASIL 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 Tiringa Performance Inclusive código A CIDADE NO BRASIL relativamente Fecha a porta comigo. Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Tá beleza. Melhor ver se a barra tá limpa. Tá beleza. Merda. Eu quero ver o que tem ali atrás. Parece que ninguém pisa aqui faz um tempo. Não dá pra trancar a janela. Ah... Coisa de jogo. Cadê? Mas será que com garrafa não vai? Tá legal, já serve. O que tu tá rolando aqui? Bastante coisa. Camisinha pra mexer na arma. Todas essas coisas eletrônicas. Só podem ser do Eudine. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais vai mexer com essa merda. Mas por que ele ia esconder isso de mim? Vamos lá. Tchau. 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 Ah. Certeza que essa casa é do Eldin. Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. E dois civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra. Contou-me. Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. E aí, você vai ver secarem. Você vai ver secarem. Ok. Você vai ver secarem no seu tempo. Então, eu vou mostrar o que é orçamento. E aí, o professor que você não executa essa segunda coisa. Portas de vídeo... Mariahan... Vaca-mãe... Vaca-mãe... Rápido... Vamos lá. 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 O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão de sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sótido. Certeza que era uma TV gigante que ele não queria dividir. 80% de certeza. 80? Nossa. Vamos ver quem acertou. A casa do Eudine. Maconhas! Caraca! É maconha. É um monte de maconha velha. Isso explica muita coisa. É um monte de maconha velha. Não tem mais de uma coisa. É um monte de maconha velha. Smash Brand Scooch. Isso é... é perno. Que gosto peculiar, Odin. Dina, é um bong máscara de gás. Meu Deus, que genial. O Dinko tinha um bagulhinho. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Só que a taca no chão quebra essa parada. Ah, tá. É. Aham. Foda-se. Que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Tá bem cheirosa. Bom. A gente vai ficar preso aqui, né? E é a hora que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de um a dez. Sendo que um... É tipo... Bem bosta. E dez é... Mudou a minha vida. Qual nota você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota seis. Um seis? Nossa, um seis arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas seis? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor isso ser mais que seis. Tchau, 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 tchau.